E aí E aí E aí E aí E aí E aí O daque Mal sabe como que a gente joga Fala aí, marcadora de pula Ha ha A gente é monstro Isso aqui, mano Corre aí Isso aqui, ó E se você joga depois, tipo, 4 meses Eu jogo depois um Eu não tenho, eu não tenho Eu quero a bolsa Tem uma dog tag, pega a dog tag Pega, 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 pega Ele foi morto por outro player De granada Cuidado aí Ou eles tocaram o kill Pega o encanado dele Como que é o daque matou? Como que é o daque matou? Ele foi ruim Ele voltou Ele é uma vida Tem um cara Calma, calma Matou, matou, matou Matou, matou, matou Vai, ele tem um jogo Pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Cuidado Cuidado Olha a alegria da menina De entrar no turno Caralho É a hora que ela deita Parece que ela se joga Tem um colete ali, ó Falta ela pegar Põe mochila, mochila ali, ó Não dá pra te Esse colete tá porfeito? Não dá É a colete de hoje É a colete de hoje Não, é o pretinho É o pretinho, ele vai no Cima da arma ali Esse não tá zerado, né? Tá descendo de 3 minutos pra sair Não certo Meu Deus, bora, bora, bora Não, não, 3 minutos pra sair Meu Deus Meu Deus, graças Ai, peraí, peraí, a mochila Ai, peraí, peraí Parava Tem outro, tem outro morto Meu Deus, é de outro morto Nossa, esse cara É muito pra lá Tem dinheiro Tem dinheiro Nossa, rapaz Tem outro morto ali, morto Não, na frente do tanque Tem dois Dois Não, vai no que não Vai no que não Não, vai no que não Não, não, não Tem um trem Já na festa Ah, não Meu Deus Meu Deus Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Nardica de nada Vai pegar alguém correndo além da gente? Não, não Eu tô na loja de imóveis Caraca Olha, que vergonha Morreu? Oi? Escarve Aonde? Não sei, eu só sei pra ouvir Eu tô? Bom, eles só vão ficar furiosos comigo Eu matei um Escarve Ai, que foi pelo esgoto Ai, que foi pelo esgoto É mancada, velho Ai, que foi pelo esgoto Tá, aqui andando devagar Tô com uma ferramenta Ah, tá, ele tá lá na frente do problema Pronto Fizia 6 milhões Agora posso ir dormir Caramba Tá pronto pra gastar toda manhã 9 horas É, exatamente Não, amanhã não tem Amanhã é de trabalhar e... Ah, é verdade Beijo, gente Boa noite, amor Dorme com Deus Boa noite Beijo, gente Obrigado Deu pra trazer algumas coisas Deu pra recuperar um arco Deu pra recuperar um arco Eu desculpo ainda Desculpa daquilo da... Boa sorte Aiii Ai, minha cabelera me acertou, velho Matei Eita, pega Ele ainda... Desculpa de vida na minha cabeça Desculpa, ele ainda acertou minha perna Fafado Mas só... Ai... Pare de louco, gente Bota Droga Matou? Mateus Bom, tenta aí Boa sorte Tem alguma bebida? Pepeira? Não, eu tenho aqui Acho que eu achei um baitinho Eu peguei aqui um baitinho Vai F*** 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 Foram dois Eu tenho essa caixa embaixo de você aqui, João F*** 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 Obrigado.